Não vou dizer que ainda gosto, mas ainda toca. Eu não quero me precipitar, não quero estar a fazer as coisas se não as sinto. Não quero tomar atitudes precipitadas. Mas sabes que se nota que... Tu sentes alguma coisa para... Nem que esteja a nenhuma atração, sabes? Mas nota, sei lá. Eu tentei disfarçar muito bem estas últimas duas. Não, não, sim. Não consigo. Não consigo. Pensava que isso já teria sido ultrapassado, sinceramente. O facto de estar junta com outra pessoa... Imagina, põe-te na minha situação. Não te começa a enojar de certa forma? Tipo, começas... Sim, começas a... A ganhar respeito por ti mesmo, gostas mais de ti. Já chega. Chegas a uma altura que já chega de estar numa situação assim. Sim, isso é verdade. Mas as coisas não se desligam de um dia para o outro. E muito menos aqui dentro que temos de conviver com... E tens de vê-la todos os dias. Exatamente. E tens de conviver com essas pessoas. Isso eu concordo. Pronto. Depois tive que ser sincero. Houve, depois da gala, a Ju, a normal, teve assim uma atitude um bocado... Estava aqui a pressionar coisas. Porquê? Porque tinha chegado uma nova concorrente e ela estava tipo a marcar território. É, tinha medo. Hã? Tinha medo, não é? Pronto. E ficou chateada porque ela queria beijar-me. E eu disse, tem calma, Ju, tem calma. Depois queria ir fumar e não estava na discoteca. Estava ali a pressionar. Eu, a sério, Ju? Chegou, foi até o quarto e estava chateada na cama e fui ter com ela. Fica triste. Pronto. Mas por isso é que eu vou ter com ela. Ou seja, por um lado é bom sinal, é sinal que sente as coisas, mas eu estava a ficar... Ih, não há motivo nenhum para ficar chateada. Há motivo porque ela gosta, Enzo. Até eu fui falar com ela e disse-lhe assim, olha, amanhã a gente fala porque, pá, estou da minha cabeça, estou cansado, não vamos estar agora aqui a discutir, já são para aí duas da manhã. Não, vamos falar agora, vamos falar agora. Ela também estava um pouco tocada. Sabe quando ela bebe um pouquinho mais? Estávamos as duas nesse dia. Pronto. Aliás, estava a mim mais até. E depois acaba por dizer o porquê de eu estar assim, como ela diz, a velocidade de dois. Ah, sim. Porquê de eu estar assim? Porque, pá, porque há um treino ainda mais comigo. Eu não me vou enganar a mim mesmo. Nota-se. É claro que o que é que eu pretendo fazer é deixar isso para trás das costas e se tiver que dá certo com a Ju e se tiver que realmente começar a gostar da Ju. Porquê não? Agora, pá, neste momento não é bem assim, não é assim tão fácil. Claro. Eu prefiro ser assim do que estar a enganá-la. Sim, sim, sim. Eu também... Mas acho que as coisas têm evoluído bem. Olha, eu já brinco com ela, já estamos mais juntos, já... E amanhã vão ter a prova. Têm que andar agarrados porque hoje não cumpriram, não é, Nino Enzo? Pois, ainda por cima vocês estão... O jogo está manipulado. É, que ser! Que elas queriam nos dar uma ajudinha. Vocês manipulam as coisas, ainda por cima. Não, nós estamos a tentar ajudar. E o Gonçalo, o que é que achas do novo concorrente? Olha, o Gonçalo, eu vou dizer que eu gosto dele, ele fala bem. Eu acho que é inteligente. Acha-se que ele está... Ele está a tentar safar-se, ou da maneira que pode, não é? Não é fácil, ele entrou a meio. É assim, não consigo dizer muito mais do que isso. Pronto, ele fala bem comigo, é da minha elogia, só tenho que gostar dele. Mas acho que o rapaz fala bem, sabe o que diz. Não sei, vamos ver. O que é que tu achas? Eu acho que ele faz uma coisa de errado, que ele já me disse. É assim, é possível que ele tenha que safar por algum lado e que eu tenha o Paulo, obviamente. Mas nós temos que nos lembrar que sou eu que vou a nomear ou salvar alguém. Exato.